DJ Boio que falou Se liga na treta O bote da manga com batonha e de buceta E irmão, esse é o DJ Boio O pai da facção Vitória na guerra O mão de pé, o mano mais de mil Arrepenta na vinha cauaça DJ Boio e o mano Leandrinho Tinta com a brinca, ela cai de bobeira Truca, truca é putaria Vem com o bote da mangueira Tinta com o bote da mangueira O que a galera gosta de curtir O mano Lucas que falou no rádio Naquele pique, só balão O cabulho tá doido O paineto O buraco Gente Se liga na treta O bote da manga com batonha e de buceta O bote da manga com batonha e de buceta Vem, mulher Sei que tu tá de pobreira Quer rocha gostoso Vem com o bote da mangueira Vem, mulher Sei que tu tá de pobreira Quer rocha gostoso Vem com o bote da mangueira Quer rocha gostoso Quer rocha gostoso Vem com o bote da mangueira Vem, mulher Seja o TNU Meu mano MT Taca, 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 taca Meu mano W Meu mano Negal Taca, taca, taca Mano bamba e meu mano A. Taca, 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 taca O professor e meu mano NT Taca, 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 taca Olha o GW Mano Madmill Taca, 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 taca Dá uma rochada Tua pã, na vinha Sapana, não pode falar DJ Boio, mas tiver batido Mamã da vinha do bote Não, não, não mano DJ Boio E vai te arrastar pra sreta Vem, vem, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem dabo, sem dabo Sem dabo Seda Taca, taca, taca Pica na novinha Bota ela pra mamar Taca, 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 taca Pica na novinha Bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai me embolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai me embolar É só bailar na mangueira Com o DJ Boio Essa é a tropa da mangueira, hein, pra culo doido, hein, esse é o mano J.P.U. Só cor, hein, só cor pra gostosa, só arrochar na que as minas se amarra, caralho Vem, mulher, sei que tu tá de bobeira, quer rocha, 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 rocha Robando o Lucas derrubo do tube, viado, peito neguinho aí que eu quero ver J.P.U. que falou, se liga na treta, o bote da manga com batonha de buceta E aí, irmãos, esse é o DJ Puyo, o pai da facção, vitória na guerra E aí, irmãos, esse é o DJ Puyo, o pai da facção, vitória na guerra V.J.P.U. J.P.U. E aí, irmãos, esse é o DJ Puyo, o que a galera gosta de curtir Olha o DJ Puyo, mano, mais de mil, taca, 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 t E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar